A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Uma paz de perto a me seguir Uma salvação pra eu cantar Diz que a verdade encontrei Que a esperança me alcançou Diz que pela fé me libertei E que dentro em mim eu não estou Diz que Jesus em minha vida entrou E trouxe a paz que tanto procurei Então nasceu, cresceu e existe em mim Uma eternidade a desfrutar É a certeza impressa em cada passo A vontade firme de chegar Que sinto crescendo no compasso Uma vida nova a cultivar A consagração a meu Jesus E a cantiga vira pra contar O maior amor que eu compus Diz que Jesus em minha vida entrou E trouxe a paz que tanto procurei Então nasceu, cresceu e existe em mim Existe em mim 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 Mãe Em 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 Em